Antes de mais nada, eu quero me solidarizar, né, as vítimas da creche em Blumenau, em que o maníaco foi lá e conseguiu matar quatro crianças, quatro bebês praticamente, e enfim, né, deixou vários feridos e depois se entregou pra polícia, né. É um claro caso de medida de segurança, né, de um sujeito que é maluco, um sujeito que não mata por algo calculado, não mata com um crimino, não é um crime passional, ah, porque a mulher traiu, não é uma questão de facção criminosa, não. É um sujeito, né, que claramente é doente, né, não tinha razão nenhuma pra ele cometer esse crime, é um doente mental e é o tipo de gente que deveria ficar presa em hospital psiquiátrico pro resto da vida, né. Infelizmente, não é isso que vai acontecer por causa de uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, que eu já falei aqui pra vocês no canal, mas eu vou reforçar e eu reforcei também na Câmara dos Deputados, determinou, né, que em 12 meses todos os hospitais psiquiátricos de custódia, né, ou seja, onde os criminosos mais perigosos, né, que não têm controle sobre aquilo que fazem, né, que são absolutamente malucos, insanos, né, os criminosos mais perigosos, que já foram encontrados na sociedade, estão nesses estabelecimentos e o CNJ determinou que em 12 meses todos esses estabelecimentos sejam fechados no Brasil inteiro, né, e que essas pessoas sejam reabilitadas, né, em liberdade, o que é um absurdo, né, um sujeito que com uma machadinha vai lá e mata crianças, bebês dentro de uma creche, não tem a menor condição de se reabilitar em liberdade, né, ele precisa não só estar preso, né, pra sempre, mas também no hospital psiquiátrico, né, passando por tratamento psiquiátrico pra pelo menos segurar a parte do impulso que ele tem de cometer esse tipo de barbaridade, né, então, basicamente, né, o vídeo que vocês vão ver é um posicionamento meu, né, na Comissão de Segurança Pública, um apelo, uma súplica que eu fiz pra que os membros da Comissão de Segurança Pública apoiassem, né, e aprovassem o meu projeto de decreto legislativo e acaba com essa resolução do CNJ, né, que, pra basicamente manter esses criminosos perigosos dentro desses hospitais psiquiátricos, né, é gente que, assim, não tem nenhuma recuperação, né, tem gente que tá lá há 40 anos e que continua maluco, insano, que não, que admite que não consegue parar de cometer crimes e que se estivesse fora do hospital estaria cometendo crimes. É desse tipo de gente que a gente tá falando, é o caso, né, desse sujeito, porque ele comete uma atrocidade dessas e depois logo se entrega à polícia, né, ou seja, é um doido, é um maluco, né, primeiro pela irracionalidade completa da barbárie, né, que ele cometeu e, segundo, pelo fato dele se entregar pra polícia, né, ou seja, ele comete uma atrocidade e logo depois se entrega pra polícia e claramente é um maluco, né, claramente é um cara que não tem a menor condição de se ressocializar, de viver em sociedade, não, é alguém que precisa ser isolado pra que a sociedade esteja protegida, né, desse tipo de gente. Então, mais uma vez, o vídeo aí que vocês vão assistir meu posicionamento dentro da Comissão de Segurança Pública. Presidente, eu quero chamar a atenção aqui da comissão a uma resolução do CNJ ilegal e inconstitucional que acaba com os hospitais de custódia e de tratamento, ou seja, aqueles criminosos perigosos que estão cumprindo medidas de segurança. O CNJ determinou uma política pública pra que em 12 meses todos aqueles que estão cumprindo medidas de segurança sejam soltos pra reabilitação em regime aberto. A gente tá falando aqui dos criminosos mais perigosos do país sendo soltos por uma resolução ilegal e inconstitucional do CNJ. A gente tá falando, por exemplo, em Franco da Rocha, do Chico Picadinho, que é o sujeito que estrangulou mulheres dentro do seu quarto, depois as levou pro banheiro e esquartajou. Maníaco do parque. A gente tá falando do maníaco da cantareira que matou os dois irmãos e que depois estuprou crianças. Gente que tá lá há 40 anos, presidente, por não ter a menor condição de conviver em sociedade, por não ter a menor condição de ser ressocializado. Gente que matou pai, matou mãe, estuprou crianças. Gente perigosíssima que vai ser solta em 12 meses por uma resolução ilegal e inconstitucional do CNJ porque política pública se decide aqui no parlamento. E esse parlamento e essa comissão precisam se reafirmar. Eu apresentei projeto de decreto legislativo pra assustar essa resolução do CNJ e gostaria de pedir humildemente aqui o apoio dos colegas porque não dá pra ter gente deste calibre criminoso, deste calibre, solto na rua. É gente que não tem noção de moral. É gente que não tem nenhum impedimento, nenhum medo da lei, nenhum medo da morte, nenhum medo de nenhuma consequência. É gente que não está, e por isso está sendo mantido em hospital psiquiátrico, é gente que não está em pleno gozo das suas faculdades mentais, que não sabe o que está fazendo, que não tem consciência de si próprio. E que o CNJ vai livrar em até 12 meses. Gente muito perigosa. Por isso eu peço, senhor presidente, o apoio dos colegas desta comissão pra gente aprovar o requerimento de urgência deste PDL. O PDL está onde? Pra gente... Hoje. Vou apresentar... Hoje o PDL está na tramitação comum, tá? A despacho da mesa. Eu vou... Ele deve vir aqui pra comissão de segurança. Vamos dar uma celeridade nele, então. Perfeito. Eu vou apresentar um requerimento de urgência e pedir a assinatura dos colegas pra gente levar isso na tramitação o mais rápido possível, porque o tempo conta contra nós. Quanto mais tempo passa, maior a probabilidade desses criminosos extremamente perigosos serem soltos. Tem um caso de um sujeito que estuprou seis adolescentes, confessou pra polícia e disse eu não consigo parar. Um criminoso confesso, doente, que disse que não consegue parar e se apresentou pra polícia pra ele mesmo ser detido. e agora o CNJ quer instituir política pública pra essa gente ser tratada no regime aberto. Isso é absolutamente inaceitável. Se não a segurança... Se não a comissão de segurança pública pra se posicionar sobre esse tema, qual comissão? Este é o lugar, presidente Sanderson. E eu conheço da competência e da diligência de vossa excelência do trabalho não só como policial federal, mas também fomos colegas na última legislatura como deputado federal também, no combate ao crime. E isso trata-se de questão da maior relevância. Por isso eu peço, nem vou utilizar todo o tempo, a ajuda dos colegas pra gente manter... Isso não é uma questão nem de direita nem de esquerda, de punitivismo ou de garantismo. Não. É uma questão de gente que não está apta a conviver em sociedade em nenhuma hipótese. E por isso eu peço o apoio de todos os aspectos políticos pra gente fazer esse PDL ser levado em frente. E eu vou compartilhá-lo no grupo da comissão. comissão. Obrigado.